Bate forte meu coração pra mudar a minha nação Pela família, pela paz, com esperança e honra Eu quero um novo rumo, e eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte, só esse caminho Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Vou sonhar com amor e com coragem Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade, Bolsonaro, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro pra mudar nossa nação Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Muda de verdade, Bolsonaro, com amor e com coragem Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo Muito obrigado!